A chegada de uma nova vida ao mundo sempre traz mudanças na vida das pessoas, não é? O período da gestação, que requer muita atenção, carinho e cuidado, pode gerar incertezas e instabilidade psicológica para as mães. Como ser mãe não vem com o manual, muitas mulheres precisam de apoio psicológico e psicossocial para compreenderem um novo papel. Uma lei sancionada pelo governo vai tornar essa assistência obrigatória para os cuidados na gestação e no pós-parto. De um lado, um serzinho pequeno e vulnerável. De outro, uma mulher tentando entender seu novo papel no mundo. A segunda filha chegou para Bruna num momento delicado. Além de enfrentar problemas de saúde, ela perdeu a mãe durante a gravidez. A bebê acabou nascendo antes do tempo e Bruna ainda teve de ficar internada no hospital. Ela nasceu prematura, tive vários problemas na gestação, a bolsa rompeu, tive diabetes gestacional, polidame, que é excesso de líquido amniótico, depressão, anemia, pedras na vesícula, gordura no fígado e um tumor benigno também. Aí, desde o início da gravidez, eles falavam que qualquer momento ia ser interrompida, né? Por conta dos problemas. Aí eu consegui segurar até 32 semanas e 6 dias, até que a bolsa rompeu e ela começou a dar ataque cardíaco. Foi feito 6 cardiotopo no dia e aí teve que tirar ela nas preces. Nove meses dentro da barriga e uma vida inteira transformada com a chegada deste novo ser. Nem sempre a gestação e o nascimento de um filho são fáceis de serem assimilados pelas mulheres. Tem um momento que é de adaptação à chegada do bebê, que acaba sendo um momento de crise, às vezes uma crise normal de adaptação, que a gente vê aqueles casos de baby blues, né? Que é um humor mais depressivo durante uns 7 dias, que é um processo de adaptação dessa mulher à chegada do bebê, à nova rotina, aos novos papéis, né? Isso demanda emocionalmente ela também muito, então isso é um quadro mais comum. Quando a equipe percebe que está tendo uma dificuldade, e aí a gente vem para entrar ali e ajudar nessa mediação, nessa construção do vínculo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada cinco mulheres passa por algum problema de saúde mental durante a gravidez ou no ano seguinte ao nascimento do bebê. Os casos mais comuns são ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, psicose pós-parto, transtorno de pânico e fobias. Para amparar mulheres neste momento em que tudo parece instável e inseguro, uma lei obriga instituições de saúde a oferecerem atendimento psicológico durante a gestação e no pós-parto. A lei foi sancionada agora em novembro pelo presidente Lula e começa a valer em maio de 2024. Mas aqui no Hospital Universitário de Brasília, o serviço já está disponível. É um avanço muito grande no cuidado às gestantes e às puérperas. A gente tem um momento em que a gente está reconhecendo que não é biológico, né? Que não já está dado para essas mulheres, que é um processo de construção e que toda a sociedade está envolvida nesse processo também. Essas mulheres precisam de suporte nessa fase para se haver com esse processo de construção. A Bruna, que conhecemos no início da reportagem, é uma das mães atendidas pelo serviço psicológico do Hospital Universitário de Brasília. No começo, ela resistiu. Mas hoje, entende a importância do apoio profissional. Eu mesmo fugia. Eu fugia. Falar de psicólogo, eu fugia. Porque me faz, tipo assim, toque muitas feridas, me fazia chorar muito. Eu achava que aquilo me fazia mal. Mas hoje eu acredito que se não fossem os psicólogos, os médicos, o enfermeiro, eu talvez não estaria nem viva. Me ajudou muito.